Bom dia, bom dia, vamos a mais um jogo 10 minutos, Rapid, no Lichez Online, eu sou um jogador iniciante, tenho isso em conta. Se virem algum erro crasso, e provavelmente tiveram muitos durante esse vídeo, comentem por favor nos comentários em que momento vocês viram um erro crasso e o que vocês fariam de diferente. Eu irei deixar toda a informação na descrição do vídeo, o passo a passo do jogo, o link da partida para vocês terem acesso no site da Lichez, portanto vamos a isso. Lembrando que eu estou jogando online, portanto tudo acontecendo ao vivo. Aqui vamos começar com D4, D4, Cavaleiro para F3. Cavaleiro para C3. Vamos defender aqui com A3, caso ele queira trazer o Cavaleiro a cada branca para... B4... Vamos trocar aqui, defender... Provavelmente vai jogar o Bispo da Casa Branca para F5 e eu vou... Deslocar o Cavaleiro para Casa Preta para C4. Defender esse P1 no D4... 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 Ok, eu quero desfazer o centro... Tudo bem... Ok... Acho que foi um blunder aqui do Bispo... Amém. Bem jogado. Ok, o que é que ele vai atacar primeiro aqui? Ok, vamos ver. Espera. Vamos pegar mais um peão aqui. Foi um erro meu. Toda essa jogada foi um erro meu. Vou retornar aqui para mostrar. Em vez de capturar o cavaleiro ali no C6, poderia ter feito algo melhor. Mas pronto, vamos retornar aqui ao jogo. Ok, vamos ver. Vamos ver. Hum. Vou defender aqui. Ok, pensava que estava tudo perdido, mas tem aqui uma luz de esperança. Vamos ver. 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 aqui. Vamos ver. torre aqui no A7 pra onde é que eu trago essa torre, vamos trazer a torre para vou trazer na torre, também vou perder que é a forma de proteger essa torre ok afinal eu estou com uma peça a mais, portanto eu deveria promover a troca e aí Tchau. Jogou bem ou jogou mal? Jogou bem ou jogou mal? Vamos atacar. Ok, ele vai pegar ali o peão, mas tranquilo. Vamos ver se eu consigo explorar essa fraqueza ali na linha do rei. Tchau. Ok, vamos... Fender aqui. Descapturam aqui. O que é que eu posso fazer aqui? Bem jogado, bem jogado. Ok, vamos arriscar aqui. Ok, vamos lá. Tá complicado aqui, tá complicado. Boa. 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 E aí E aí Tá complicado aqui, tá complicado, vamos ver E aí 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 É uma posição vencedora Consegui estragar tudo E aí E aí E aí E aí E aí Aí está Comentem nos comentários o que é que vocês acharam da abertura e do fim do jogo Se vocês viram algum momento crucial em que eu cometi um erro crasso Que virou o jogo, que foi o caso Comentem por favor em que parte foi, qual foi a jogada Obrigado E aí E aí E aí